Fala galerinha do meu canal, agora é um novo canal né, agora é Belmi Francisco. Bem gente, eu trouxe uma aula hoje especial para minha turminha do sexto ano. É basicamente uma revisãozinha de alguns conteúdos que eu estou trabalhando com eles. Eles vão ter um testezinho semana que vem, então a gente vai trabalhar, eu estou trabalhando com o último conteúdo aplicado. Foi calcular raiz de índice maior ou igual a 2, fatorando o radicano. Ou seja, não só trabalhei com raiz quadrada, sim com raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Então, mas eu trabalhei com eles fatorando o radicano. Como eles aprendem em uma aula anterior, é fatorar um número, recompone fatores primos. Então, nós através disso conseguimos calcular qualquer raiz. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui. Então, peraí, deixa eu levantar isso aqui. Então, gente, vamos esquecer isso aqui, como já está pronto. Vamos esquecer, vamos olhar só para aqui. A leitura é o seguinte, raiz quarta de 81. Vamos lá, esse númerozinho aqui se chama-se radical. Esse númerozinho aqui de dentro é o quadro, se chama-se índice. O númerozinho de dentro se chama-se radicano. E o resultado da operação se chama-se raiz. Então, vou calcular essa raiz quarta de 81 pelo método de fatoração. Então, existe um númerozinho que eu multiplico ele 4 vezes, que vai dar 81. Vamos descobrir o que é? Então, 81 eu posso dividir por 3, que dá 27. Vamos dividir por 3 de novo, que vai dar 9. Ao dividir por 3, vai dar 3, que é por 3, vai dar 1. Então, quando aqui chegar no 1, aqui ele finaliza. Então, gente, vamos lá. O 3 aparece uma vez. Então, vamos voltar aqui para o índice. Aqui não, vamos voltar aqui para o índice. O índice é 4. Então, tem que formar um grupinho. Aqui tem 4 elementos. E aqui já tem todos os 4 elementos que eu precisava. Então, 3 aparece 4 vezes. 3 expõe 4. Aí você reescreve esse radical com o índice 4, mas só que aqui dentro você coloca da forma fatorada. Aí você vai perceber claramente que o índice é igual ao expoente do radicano. Aí é só cortar. Aí você descobre que a raiz quarta de 81 é igual a 3. Pois 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, esse valorzinho aqui tem que ser igual ao radicano. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, bem tranquilo, não é difícil. Se você aprender a fatorar qualquer número e formar os grupinhos de acordo com o índice, você descobre qualquer raiz, tá? Não fica fixado só na raiz quadrada. Então, eu separei outro exemplo aqui, tá? Que é a raiz cúbica de 125. Então, existe um número que eu multiplico 3 vezes e vai dar 125. Quem é, gente? Então, vamos lá. O 125, eu vou fatorar ele. Não é por 2, tá? Que é bem claro, que é um número ímpar. Aí, não é por 3. Aí, a gente pula logo por 1, 5. Quando você fatora 125 por 5, vai dar 25. Aí, vai dar por 5 de novo. Vai dar 5, que por sua vez vai dar 1. Vamos olhar o índice. O índice é 3. Então, aqui eu tenho que formar um grupinho com 3 elementos. Olha lá. Por meio, ó. O 5 aparece 3 vezes. Vamos colocar lá dentro. Aí, você repete o radical. O índice 3. E coloca da forma fatorada lá dentro. O índice é igual ao expoente do radicano. Então, você pode cortar. Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Pois 5 vezes 5 vezes 5, vezes 5. 125. É bem legal assim. Vamos lá. Outro exemplozinho, ó. Raiz quarta de 16. Então, existe um número que eu multiplico 4 vezes é igual a 16. Vamos descobrir quem é? Vamos lá. Você fatora 16 por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Então, o índice aqui é 4. Então, eu tenho que formar um grupinho com 4 elementos, ó. Deu para formar? Deu. Show de bola. Então, colocamos ele na forma fatorada dentro do radicano. O radical é expoente é igual ao do índice. Cortou. Existe esse número que é multiplicado 4 vezes, que é o 2. Então, raiz quarta de 16 é igual a 2. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, a primeira parte, tá bom? Um abração a todos.